A moça tá rasgando um monte de correspondência, ó, por isso que não chega pra gente, ó. Gente do céu, e ela não tá vendo o que eu tô vendo, ó. Ela olha pra um lado, pro outro, e pega as correspondências todinhas, ó, e rasga pra não chegar. Meu Deus do céu! Gente, ela tá rasgando tudinho, vocês tão conseguindo ver aí? Nossa, e ela tá nervosa, ela olha pra um lado, ela olha pro outro pra ver se tem alguém olhando pra ela. Ela não tá vendo. Olha, olha o tanto de correspondência que ela tá pegando, ó, ó. Ela coloca dentro da mala e rasga, olha lá, ó. Ela tá rasgando tudo. Aqui é no setor Santa Genoveva que ela tá fazendo isso. Goiânia. Gente, mas por que que essa mulher tá rasgando tudo? Que loucura! Olha, e ela fica observando pra ver se tem alguém, ela não tá me enxergando. Quem olha, acho que ela tá organizando, mas ela tá rasgando, olha. Meu Deus! Vocês veem, ó, quando não chegar a correspondência, se cair na mão dessa pessoa aí, pode saber que foi ela que tá rasgando tudo. E aí, ó, 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 Tchau.